oi boa tarde a todos meus irmãos e mãe crista jesus que deus abençoe a cada um aí natal calado estamos juntos aí natal pesca dá um like lá natal pesca é um menino bom menino que está tendo aí empatia hospital de barretos do câncer hospital do amor que sempre está lá fazendo propaganda coloca no seu canal de youtube natal pesca natal calado dá um like lá dá um clique lá se inscreve lá no canal natal calado o meu é nilton ou tigrão estou junto com ele está colocando meus vídeos no vídeo dele nunca é no canal do youtube dele e no meu canal do youtube que é nilton tigrão e o dele natal pesca natal calado estamos juntos quero mostrar pra vocês aqui uma coisa primeira coisa esta aqui é o vulcãozinho mini vulcãozinho uma lata aqui cozinhando o que é a cabeça do porco o que não é necessário o que necessário ou não necessário é a cabeça dentadura do suíno e o focinho tá vendo o focinho do porco agora para quem adivinha adivinha para barbie e o bóris e os dois dogs agora vem para cá vem comigo ao vulcão como tá feroz sabe que é isso aqui feijão a cabeça do porco foi tirada aí a carne e o couro principal e a orelha tá dentro do meu feijão aí é meu já não é bóris nem barbinha não aqui dentro que é o vulcão ourupção aqui meu irmão vulcão ourupção saca só tem que decorar meter a mão lá dentro no fogo sem medo nenhum ser feliz a mandioca é branca antes de cozinhar a cozinhão fica amarelinha aqui nem gema de ovo a minha mandioca é saborosa quem come adora e fala que foi muito bom e sempre procura mas pena que não tenho muito para poder oferecer para todo mundo porque então não é tão grande mas aí aqui está muitos que comeram adorar e gostaram e aí tá minha mandioca cozinhando aí quase pronto tá até amarelinho e o vulcão ourupção não paga o fogo ele não para mesmo aqui assim agora sai vem comigo vem comigo agora aqui ó saca só esse daqui dentro olha machixe já tá cozido e gostoso pronto a comer aqui machixe entendeu isso aqui ó os temperos para fazer lá minha febre meu feijão botar os tempos para cá adivinha isso é a mangueira de gás se pergunta cadê o gás só tá a mangueira lá embaixo adivinha aqui lá é uma lata de sardinha se você olhar aqui esse outro outra lata de sardinha que que é isso você compra aí três litros de álcool do posto de gasolina álcool do posto de gasolina pessoal nunca álcool de farmácia aqui ó e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto